Com vocês, Guga Playboy! Quem sabe, menino com brinde! Quem quer dar uma orgulhinha, pega a goça! A nossa vida tem que ser diferente! Joga as duas mãos pro céu quem tá feliz! Joga as duas mãos pro céu quem tá feliz e quem tá solteiro aí! Atenção, atenção, homens, cuidado! Muita vida é a sua vida, e a sua vida é a sua vida! Mulher igual abelha, quando não dá o mel, dá a ferroada! Puxa, Major, daquele jeito! Ei, ei! Joga a mão pra cima e grita, o Playboy chegou! Playboy chegou! Playboy chegou! Nazaré Polinha! Nazaré Polinha! Joga, Jara, Jara! O Playboy chegou! Não pode maislage! Tranquei a faculdade de direito agora tô espantelado Toda noite que eu tô mirado no bar! Pego meu palha, a 혼자ть e o meu sorriso Não to nesse ban da Remternatão Tranquei a faculdade de direito agora tô espantelado Toda noite eu tô mirado no bar! Pego meu palha, a nobre, mim bar natal e o meu sorriso Quem já tomou uma canta com o pleba e diz Pandece em pé as minhas férias Eu paro em golfe e globa Dizendo depois que me dei o carro Eu passei a fumar de garra Minha vida é na rua Pandece em pé as minhas férias Eu paro em golfe e globa Dizendo depois que Quem tá solteiro e tomou uma canta com o pleba E a banda vai parar e sair Só você, mas ele não entende Desarei pra essa quentinha era barão E periguete era coisa de cinema Os personagens estão aí Sete e mil anos, Roberto Carlos cantou Vem cá, joga Joga a mão pra cima Quem tá solteiro aí, vai Tô com o pleba Tô no Lázaro, é fulio, é mais zoado Tô feliz demais Tô diferente, é Tô diferente, é Tchau 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 Joga a pleba Joga a pleba Joga a pleba O Zé gravou a história Trava tudo aí, vai ó Pandece em pé as minhas férias Meu pai de golfe e globa Dizendo depois que Me dei o carro Eu passei a fumar Já minha vida é na rua Pandece em pé as minhas férias Meu pai de golfe e globa Dizendo o tempo, o time deu o carro e passei, abre o nosso carro, na sala da folia, cansa comigo, isso aí Mas ele não entende Garça de praia, só que tinha era varão Biquíni, guedes, que era coisa Cinema, ele não faz Regata, bora, neguinho, pegador Vai lançar a vida até o fuleiro puto, aí o clube vai gastar a venta Joga a mão pra cima e invita um primo e chegou Quando o pancadão no pé Quando o primo e chegou A reina do samba É bonito É o suílio do meu Bora mais uma, meu papai Eu quero ouvir Joga a mão pra cima e invita um primo e chegou aí Ploy boy chegou Ploy boy chegou Tchau Caiu na internet o vídeo meu com as ovinhas Descendo até o chão, tomando uísque na boquinha A minha namorada me ligou e chamou de vagabundo e de barreiro Mas o que eu falo pra ver se eu gosto de barra Bombeira, as meninas, eu só não sou do meu paredão Não tenho, mas fica preso em cada cintento Quero ouvir você aí Vagareiro, vagareiro, vagareiro Amisturado e vagabundo e de barreiro Vagareiro, vagareiro Vagareiro, vagareiro Amisturado e de barreiro Olha o suílio aí, Major Caiu na internet o vídeo meu com as ovinhas Tomando uísque na boquinha A minha namorada O que eu falo pra ver se eu gosto de barra Bombeira, as meninas, eu só não sou do meu paredão Não tenho pra pegar nem de cada cintento Quero ouvir você cantar Vagareiro, vagareiro Amisturado e vagabundo e de barreiro Quem é forreiro aí tá junto com o gole Vagareiro, amisturado e vagabundo Vagareiro, amisturado e vagabundo e de barreiro É da farsa, boxe que vai olhar Tamo junto Tchau 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 Eu quero ouvir você aí Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No sul do porta amada, tocando o cristal quebrado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Deu a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou com o vingagero e foi cair na barra Vagareiro e se ficou mal intencionada Falou que no banheiro e no ano ela sumiu Nazaré, folia, canta com o plego Eu quero ouvir você aí Pode crer, você merece um velho Na roxeta todo inverno Pode crer, você merece Quero ouvir você assim De mulher mais bandida Coração que é vagabundo Vou descer, vou descer Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No sul do porta amada, tocando o cristal quebrado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Deu a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou com o vingagero e foi cair na barra Deu a barra de vinho, ficou mal intencionada Falou que no banheiro e no ano ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Eu quero ouvir você aí Pode crer, você merece um velho Na roxeta todo inverno Pode crer, que já tomou uma canta com o plego Pode sair, só você De mulher Vagabundo Vagabundo De mulher mas bandida Valeu o pão do JP delas Vagabundo Valeu o Maicon O pão da Tô junto, mano Lleva 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 Cheio 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 No amor, ninguém precisa implorar a atenção E nem viver no meio da ponte é destruído, não Não tens precisão Você se acha certa, mas faz tudo errado Vou dar bagunça, topo o playboy também Valeu, ouviu Felipe? E nossas brigas eu não volto mais atrás Seu coração apró O jeito é beber Seu coração apró Meu pingado é quem paga a conta O máximo não queira beber O jeito é beber, na tia CC No amor, ninguém precisa implorar a atenção E nem viver no meio da ponte é destruído, não Não tens precisão Você se acha certa, mas faz tudo errado E hoje eu tô vivendo tudo ao contrário E nossos erros já não assumam mais E nossas brigas eu não volto mais atrás Diz Seu coração apró Meu pingado é quem paga a conta O máximo não queira beber, na tia CC O máximo não queira beber, na tia CC Seu coração apró Seu coração apró Meu pingado é quem paga a conta Tá no clube de bagaço Ó oxalinho, balé abraço Com o abraço do globo également global Portanto! Ê Lá Arbalor評 Valeu, Hugo, estamos juntos Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, arrecatada e pula Mas deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou Nazaré, folia, cadê? Sim! Foi um prazer Pareceu Pareceu Nenhum beijo esperado no pão Foi um prazer Já parei Seira saudade Eu ligo pra ti Lugar playboy Sou nunca Foi um prazer Tchau Tchau Quero ouvir vocês, canta comigo assim, vai, vai Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado e charadinho Tô nem aí, tô afim de olhar É na porpa, na bunda, na porpa, na bunda, na porpa, na bunda É na porpa, na bunda, na porpa, na bunda, na porpa Na porpa, na bunda, na porpa, na bunda, na porra Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado e charadinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado e charadinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado e charadinho Quero ouvir vocês aí, mas elas gostam de causar Até voar E elas gostam, elas gostam Sai do chão, aí, Nazaré Tô nem aí, tô afim de olhar É na porpa, na bunda, na porpa, na bunda, na porpa, na porpa, na porra Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado e charadinho Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado e charadinho Chupinha, ô Nani, meu braço, já li uma Comida tá aí, viu Mas elas gostam, ah, tamo junto, valeu galego Muitos acham que vão ganhar esse chatinho E elas gostam, elas gostam Sai, 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 sai do chão Meu povo não tá aí, tô afim de olhar É na porpa, na bunda, na porpa, na bunda, na porpa, na bunda, na porpa, na bum É na porpa, na bunda, na porpa, na bunda, na porpa, na bundaまで É na porpa, na bunda, na porpa, na bunda, na por apa . Tchau, sim, agora Música Quem tá feliz, solta um grito aí Sou praieiro Lá em cima Sou praieiro Sou guerreiro Sou solteiro Tira o pé no chão Quero fazer Quero fazer as coisas Quero mais se querer Quero mais Tá vindo o carnaval aí, assim Quero mais solte Quero namorar Quero mais alegria Rio de Janeiro no centro da paz Todo Nazaré é bonito demais Eu quero alegria Sai do chão Eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Pra ficar bonito Mãozinha lá no céu Mãozinha lá no céu Quero ver nas áreas fria Sou praieiro Sou guerreiro Sou guerreiro Quem é guerreiro aí? Tô solteiro Quero mais rei Quero mais rei Quero mais rei Quero mais rei Quero mais amor Quero as meninas de Minas Gerais Quero as meninas de Minas Gerais É bom demais Sai do chão Porque sou brasileiro Eu sou do litoral Sou do mundo inteiro Quem tem fôlego aí Sai do chão Com o seu lado Tchau Quem gostou faz barulho Olha aí que eu quero ouvir Tudo começou Há um tempo atrás O destino te mandou de volta Para o meu carro Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do céu O destino te mandou de volta Para o meu carro Quero ouvir você De nossa alegria E o coração Lembrança de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem E só me canta aí Comi Mil e uma noite Mil e uma noite Ai Hollywood Tá tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a luz Eu e você Na ilha do sol E na ilha Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol O destino te mandou de volta Para o meu carro Tudo começou Quero ouvir você cantar aí Quero ouvir você cantar aí Por ouvir você cantar aí Na ilha do sol O destino te mandou de volta 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 Mãozinha no céu Canta assim ó Meu amor Tá bonito demais né É o fim Da aventura humana na terra Nossa planeta Deus Fugiremos nós dois Olha bem meu amor É o final Do de céu e a terra Vamos explodir isso tudo Vamos explodir isso tudo Minha pequena O nosso amor Além do infinito Eu vou voar Sozinho Tudo bem alto Me abraça Pelo espaço De um instante Me fobe com seu corpo E me virai Na força Sai uma voz Todo mundo Canta com playboy Meu amor Lá em cima Olha só Hoje o sol Não apareceu É o fim Da aventura humana Isso aí Meu planeta Deus Fugiremos nós dois Na vida de Noé De Noé Olha bem meu amor É o final Do de céu Terrestre Quem meu se divertir Na paz Vai sair do chão Minha pequena Além do infinito Eu vou Me alto Me abraça Cadê o espaço De um instante Raposa Pra me ver Quem gostou Joga duas mãos No céu E chacoada lá No alto Assim ó Simbora Ei Lá em cima Simbora Simbora Sai do chão Lazare é folia Ei Tchau O sol Já foi embora E o agito Da rua É mais uma noite Peste A lume Nos conté O agito Da maia Como para a lume Lá no meio Da problema Nossa Baixão Giovanni Bezerra Nossa Ela marca em móveis José Vila Mações Ele não vai Fuleiro Futa aí Ela vai querer Abrir a cladeira É trabalho O sal O samba de galope A minha carreira O samba de galope Da Bahia Simbora Simbora Lá em cima Simbora Simbora Diz aí Simbora Ei Simbora Diz aí Simbora Ei Simbora Lá O sol já foi embora E o agito Da rua Chegou É mais uma noite Peste A lume Nós conté O agito Da Bahia É como um vagalume Lá no meio Da flora Nossa Abajão É fogo Mas já lixão Não sai de O mar O gole Não vai Resolver Do jeito Que ela deve Ela vai querer Abrir a cladeira Quero mais Samba No samba De galope Da Bahia Diz aí Simbora Simbora Diz aí Simbora 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 Saí no chão Saí no chão Só foge a galera Só foge a galera Pra te espiar Seu buru velho Pra te encontrar Quero ouvir você Quero ouvir você No seu mundo eu puro Seu muro Faça o que quiser Carrocel do céu E nasceu em cada estrela E que o mundo Por que não dizer posso Derreter Só você na venda Maranguinho no caminho Sai no chão Sai no chão Pediu pra parar Pediu pra parar Pediu pra parar Pediu pra parar Até a próxima Obrigado.